Pé direita na bola, cruzamento pra trás, ajeitou, arrumou, não teve a sequência Augusto, Gabriel Moscardo chegando, Igor chegando, as trocas do Corinthians Cristiano ganha, Gabriel Moscardo, põe a bola à frente, pro Guilherme, à frente! Da copinha! Que bolão do Igor, mais uma vez! Kaique, que bolão do Kaique, que bolão do Kaique! E o Uji, que começou na lateral, vai pro meio campo, faz o movimento inverso, né? Nos outros jogos foi o contrário. O Corinthians com o Kaique, trabalha com o Guilherme Henrique, tenta fazer a finta falta em cima dele. Em cima do Renato, a sequência é corintiana, fica com ela o Guilherme Henrique, acelera o Corinthians, 45! Esse é o Thomas, o Luizão já vai olhando o seu relógio, fica com ela o Guilherme Henrique, Respira, joga a bola curtinha, trabalha com o Guilherme, devolução, vem chute de finta! Mais uma vez, Moscardo! Esse é o Guilherme Henrique, joga pra direita, pro Thomas! Levantou o cabelo! Música 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 Música